Quem tá comendo o fio, é? Faz, põe o fio. Morde o fio, morde. Quem tá mordendo o fio, é? Tá fazendo barulhinho, tá? É? É, amiga? Tá fazendo barulhinho, faz? Cuidado, daqui pra lá, me dói, machuca, machuca de jeito, assim machuca a boca. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, amiga? Hum? Hum? O que você tá fazendo? Você tá mordendo o fio. Oh, assim dói. Assim dói. Tá bem, isso sim, ó. Cadê o dentinho do Miguel? Cadê? Cadê o dentinho do Miguel? Cadê? Cadê o dentinho? Ó, assim, não. Vou pro outro lado. Papa fala. O Miguel fala, papa. Papa. Fala, papa. Papa. Fala, papa. Pa, 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 pa.